é natalzão olha o sol bom dia boa tarde boa noite partiu cachoeira e tariri 23 km hoje eu vou mostrar pra vocês a cachoeira da italiana fica na região de itariri um pouquinho pra frente de peruíbe o pessoal conhece muito lá também como rio do azeite ó nove e meia da manhã está marcando 29 graus vai dar bom a cachoeira está mais ou menos lá em cima lá perto daquele morro eu tô indo de moto meus pais estão vindo de carro a gente vai se encontrar lá aqui é gostoso para acelerar o o então o 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 Essa estrada aqui Cai numa cachoeira lá em cima também O rio Subiu uma vez só de Tornado de trilha Colocar a gasolina Cavalo que anda bebe Não pode deixar passar batido Essa paisagem no percurso daqui para a cachoeira é sensacional Cachoeira da Jureia fica atrás desse morro Mas voar certo pela praia Bem atrás Mais ou menos ali Não pode deixar passar batido Aqui se virar à esquerda sai sentido as praias Mas nesse verão Nada melhor do que uma cachoeira A entrada da Jureia Da cidade de Itariri Passou a entrada Aqui mais um pouquinho para frente Já vai ter o acesso da cachoeira Passou a entrada da cidade Faz essa primeira curva O acesso já vai estar ali na esquerda Pega esse retorno Não tem como errar Esse portal fica bem na beira da estrada Um pouquinho de estrada Um pouquinho de estrada de chão Passar esses carros aqui Senão vou comer poeira Já deixaram o like no vídeo Se inscreveram Comentaram Compartilharam Ajuda a nós Bom dia Bom dia Aqui é bem interiorzinho Pessoal muito simpático Ó a cachoeira da Jureia Tá atrás desse morro Mas o acesso é só Pelo outro lado Pelas praias Ó chegou no Baraná Na hora que vocês verem os carros aqui Já tem o primeiro acesso Aqui é a cachoeira pedra da onça Só parar aqui E seguir reto Mas não tem muita sombra É muito fundo E nesse solo É punk ficar ali Os acessos mais pro fundo É bem melhor Tudo com sombra Bem melhor E a galera tá animada Eu pensei que ia tá vazio Pessoal com a ressaca de ontem Mas olha o tanto de carro Vou mostrar essa ponte pra vocês Que é legal quando tá na galera Fazer alguém ficar com medo Dá uma olhada nesse paraíso Sensacional Ó aqui tem mais um acesso O lado direito aqui ó É tudo cachoeira Tudo vindo das quedas lá de cima Que é um rio mais de água corrente É só procurar um lugarzinho aqui Para o carro E fiquem à vontade O pessoal chegou cedo Olha Tem um restaurante aqui Se quiser almoçar É um restaurante aqui ó É um restaurante aqui ó Ali você pode descer com a sua bebida Se quiser levar uma carne Uma grelha pra assar lá embaixo Pode Aqui tem um outro acesso Mas aqui não pode entrar com Nem bebida e nem comida Deixa eu ver A Cachoeira da Italiana é só seguir reto. Eu vou mostrar pra vocês aqui, mas eu vou voltar de volta. Dá uma olhada. Tem a Cachoeira do Salto pra lá. Tem diversas cachoeiras, mas... Hoje eu vou mostrar pra vocês só a da Italiana. A do Salto eu gravo outro dia. E as quedas maiores e os poção tá lá no Salto. É sensacional lá também. Aí eu vou voltar a ponte e virar a direita. Aqui tem mais um acesso aqui também. Para o carro aqui e desce ali. É bem escondida, mas é um paraíso. Aqui tem uma corda pra pular. Vou voltar aqui daqui a pouco. Meu pai já tá aí. Ó, esse é o acesso. Aqui você sobe direto, vai sair lá na Cachoeira da Italiana. A gente adora ficar nesse espacinho aqui embaixo. Daqui a pouco eu vou subir lá. Olha o porquê de não ficar lá na Pedra da Onça. Não tem sombra nenhuma lá. E hoje aqui ela tá reservada pra nós. Pegando limão? Olha o pézinho de mão ali, olha o cachorro. Olha ali, olha. Puxa vida, viu? Olha o segurança aí, já chegou. Hoje não tem churrasco, hein? É bonzinho, né? Olha aqui, olha. Vou voltar até aqui depois. Hoje não tem churrasco. É o caramelo da Cachoeira, vem. Tá gelada a água? Deixa eles lá que hoje ela tá reservada só pra nós aqui. Vai correndo. Tá gelada? Tá um mergulho aí. Tá agotado. Tá refrescante. Vai? Se pensar muito, não vai. Vou pôr meu negócio. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vou mostrar para vocês agora a Cachoeira da Italiana. Vamos subir lá em cima. Tem um barzinho aqui, estava fechado a hora que não chegou, já abriu. Vou comer uma porção, só subir reto. Vai me morder? Você era meu amigo quase agora, vem cá, vem. 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 Você não era meu amigo quase agora, agora quer morder. Vamos subir lá na Cachoeira comigo, vem. Vamos. Vem comigo. Vem comigo. Vamos comigo. Vem. 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 Um pedacinho de trilha. Vai andar aqui uns 2, 3 minutos. É bem próximo. Vem. 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 É pessoal, por aqui encerramos mais um vídeo Cachoeira da Italiana Região de Itariri, do lado de Peruíbe E até a próxima Se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe E até a próxima E até a próxima E até a próxima